A Procuradoria Hungar acusou o eurodeputado Bela Kovács de espionagem a favor da Rússia. Em comunicado pode ler-se que Kovács, membro do Partido de Extrema Direita e Óbic, é também acusado de fraude fiscal e falsificação de documentos que terão contribuído para alisar financeiramente o Parlamento Europeu. O caso não é novo. As primeiras investigações datam de 2010. Quatro anos depois, a Hungria abriu um inquérito relativo à atividade dos suspeitas do deputado na Europa, mas foi preciso esperar até 2015 para ver o Parlamento Europeu levantar a imunidade do eurodeputado após uma recomendação da Comissão de Assuntos Jurídicos. Kovács nega as acusações. Nunca pertencia a qualquer serviço de informação húngaro ou estrangeiro. Nunca trabalhei nem fui contactado por estes serviços. O eurodeputado diz que o caso está a ser utilizado pelo Partido Nacionalista Fides do chefe de governo para atacar o Óbic a poucos meses das eleições parlamentares. Para evitar que a formação da extrema-direita venha a ser penalizada nas urnas, Kovács já fez saber que vai abandonar o partido.